Povoado Bom Princípio, cerca de 15 quilômetros de Caxias, região leste do Maranhão. Na residência da mãe de uma das vítimas, a dor, após o desfecho trágico do desaparecimento do casal Ailson Oliveira Chaves, de 53 anos, e Francisca Regina Sena, junto com o veículo em que estavam. Sim, porque sempre o povo dizia que ele achava que ele estava no cativeiro, não sabe? Mas eu sempre pedi a Deus que ele mostrasse o meio do cadáver. Segundo informações, o casal havia desaparecido durante o feriado da Semana Santa, na quarta-feira, dia 17 de abril. Ele havia chegado a seis meses de Porto Velho, Rondônia, para morar perto dos familiares. Francisca era uma mulher que Ailson conheceu durante o feriado. Somente mesmo a lamentar. O que foi? A gente quer saber o que houve. Depois de pouco mais de um mês desaparecido, o casal foi encontrado morto dentro do carro de Ailson, neste riacho. Inclusive, o veículo ainda não foi removido. Quem avistou foi um homem que teria vindo pescar. E detalhe, o riacho fica aproximadamente 11 quilômetros do local onde o casal foi visto pela última vez. Foi neste bar onde o casal se conheceu à tarde, bebeu e permaneceu um bom tempo até sair no veículo. Quando ele deu umas 12 horas, eu quis ir embora. Aí ele disse que ia deixar ela. Ele estava muito bêbado. Aí eu chamei, eu digo, pai, você não vai levar o seu carro não. Eu vou chamar o seu irmão para levar o carro. Ele disse, pode ir com o pai. Eu entro para dentro, pego a moto. Quando eu entro para dentro, ele vai entrando no casal da mulher, né? Aí eu vi, assim, só o branco. O branco, assim. Aí eu digo, rapaz, eu não sei o que branco é aquele. Eu sei que animal não é. Lancha também não é. Porque aqui não anda lancha, não anda canoa. Aí eu continuei pescando, mas de vez em quando sentindo lá, eu olhando. Aí quando eu cheguei lá, eu digo, minha nossa senhora, é um carro. Aí eu vi o carro. Aí eu também não toquei. Eu fiquei em cima da rebanceira, porque aí eu olhei, eu digo, é um carro. Aí também eu nem pesquei mais, eu retornei aqui. Nós fomos até à delegacia para fazer o... Para registrar a queixa que eu tinha encontrado no carro. Para chegar ao Riacho, no povoado Vila Nova, nossa equipe contou com a ajuda de moradores. Uma estrada de difícil acesso. O Riacho fica nas imediações do povoado Nazaré do Bruno, entre os municípios de Caxias e Timon. Uma equipe do Instituto Médico Legal esteve no local para retirar os corpos que foram levados para a perícia. A morte do casal está sendo investigada pela Delegacia Regional de Caxias. Mas de oficial, a polícia ainda não se manifestou, até porque também não encerrou seu inquérito, né? E nós estamos esperando para ver o que realmente aconteceu. A Ilson, que trabalhava como mecânico, foi enterrado em um cemitério da família do povoado Bom Princípio. Francisca foi enterrada pela manhã em Timon, onde morava.